Fala galera, aqui quem fala é o Chaco e hoje temos mais um vídeo em Globo Netunes 4 GTM e hoje galera a gente vai ativar um DOOM que é Eufrazino Explorador e galera, se vocês querem que eu peca esse DOOM já deixa o seu like nesse vídeo e bora pra pegar ele a gente já está com os nossos DOOM todos fortes e com muita potência e vamos pegar ele agora galera vamos ver se será fácil ou não e gente, olha, vou dar um feliz Halloween pra vocês e um feliz dia das crianças já ganharam o seu presente? Comenta aí e hoje já é Halloween, já chegou Halloween eu adoro muito Halloween mas vamos lutar esse ataque vai agir todos esse é pouco porque é uma mágica a árvore já vai cair na cabeça deles esse pode curar toma chupa de bomba você não vai atacar toma, armadilha de urso ae, conseguimos 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 satisfar este DOOM vamos olhar agora se a barrinha está cheia ou não vamos só tomar uma olhada bom, não vamos olhar não vamos só olhar olha só olha só estão pronto para ser ativado ae, conseguimos ele olha só olha só ele quantos chifres tem no chapéu dele olha só no chapéu dele então galera, esse é o vídeo espero que tenham gostado e se vocês querem que eu trago mais um vídeo de Lune, Tune, Sword e Demar só deixe só se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal tá, um grande abraço e falou